Estamos acumulando um governo que vai aos poucos com este trabalho, com esse método, com essa política Construindo consciência para muita gente nessa cidade Por isso que a gente vê, Tereza, nessas prévias, a gente resgatando esse sim O Partido dos Trabalhadores Genuíno, é esse aqui É esse que resgata a participação de cada um na construção do seu próprio partido Por isso, companheiros, eu fico conversando com as pessoas e elas me procuram e dizem Mas prefeito, eu não estou entendendo o que está acontecendo com o seu partido Porque aqui em Pernambuco, Miguel Arraes, que foi governador em 94 e 98 O PSB garantiu que ele fosse candidato à reeleição Ele até perdeu, todo mundo sabe, as condições com a denúncia da direita com o caso dos precatórios Vocês lembram disso? O governador Miguel Arraes foi à reeleição para defender seu governo e o projeto político Jabas foi eleito em 98 e em 2002 disputou as eleições E o povo e prefeito, João Paulo também No primeiro governo, com todos os problemas Começando a campanha em terceiro lugar Com problemas no governo E o que eu escuto hoje, se a gente pulsasse os arquivos dos jornais para botar aqui Aí você ia ver os mesmos que estão falando hoje Eram os mesmos que em 2004 falavam João Paulo governa com um trio de ferro É Lígia, Múcio e João da Costa e mais ninguém Ninguém entra nesse negócio É centralizador, é só aquele grupinho, ninguém participa mais Não pode ser candidato Porque é ele, mais três e mais ninguém Olha, o governo de João Paulo está muito ruim, está com problema Eu acho que a gente tem que pensar numa alternativa E um pré-candidato que já estava naquele ano, na espreita ali Doido para pular Doido para disputar uma prévia Aí o partido não fez a prévia E vocês viram o resultado João Paulo começou em terceiro lugar e ganhou a eleição no primeiro turno Com garantia do direito à reeleição Para defender o projeto e defender o governo Eduardo Campos disputou em situação completamente diferente Mas disputou a reeleição Aí a pessoa, a prefeita eu não entendo Por que o seu partido Ou parte dele Não quer garantir o direito à reeleição E eu cheguei num programa de Pedro Paulo E ele disse, não João, eu perguntei a Ramos Porque é que ele queria ser candidato Porque é que ele está disputando essas prévias Que pode prejudicar o seu partido E ele disse, não Pedro É porque agora é a minha vez Já teve a vez de todo mundo Agora é a minha vez Se não, se não, eu nunca vou ter vez Mas veja se isso é argumento Para a gente colocar em risco Um projeto Que deu muito trabalho Para a gente construir Muito suor 30 anos de militância Para a gente colocar em risco Este projeto político E o desdobramento Desse pensamento É o que está nos jornais hoje O nosso companheiro Nem espera as prévias Nem pensa na eleição E já vai se apresentando As atrizes Eu sou o prefeito do Recife Eu sou o prefeito Isso